Boa tarde. Boa tarde. Não, vai acabar com o nosso programa, não é bom, não. É. Cactos feito pela Bianca. Só se o Daniel me acompanhar no canto aqui. Daniel, você vai? Tem um mexicano? Daniel é mexicano? Não, não, aluno. A cucaracha, a cucaracha. Olha, ele está saindo o telefone, olha. Ah, tá. Ah, tá, desculpa. Achei um bigode aqui também. Dá, deixa eu arrumar aqui. Agora está bom. Vamos botar aqui uma música de mariachi. Vamos lá. Para você cantar. O que não foi alguma vez lá no Zapata? São sempre os mesmos mariachis. Sabe que os mariachis do Zapata não são mexicanos? Ah, Leifera, olha para a câmera para eu tirar foto de você, homem. Vocês sabiam disso? Ah! Sabe, não sei se são peruanos, não lembro, mas não são mexicanos. Os mariachis. Os mariachis, os únicos mariachis de Curitiba, basicamente, que... Todos os ricos grandes de mexicanas, os cerveiros de mariachis, são sempre os mesmos? Eles não são mexicanos. Espera aí. Caraca, olha o que é o pão da filha. É chá gelado, buiado. Aham. É mexilada. É uma cerveja, dizem que é uma cerveja, uma ofensa para quem faz cerveja, inclusive, desculpa, é Telclis, mas é uma cerveja que se mistura com gelo e limão e sal. Mexilada. É mexilada. Mexilada. É típico de lá. E aí coloca aquele bolsinho vermelho em volta para ficar... Aqui eu só tinha o sal mesmo, então foi de sal aqui, foi adaptado. São tipo os mexicanos dos zapatos, assim, é tudo meio falso. Meu filho está bem, Silvia? Acabei de ver ele pulando ali do sofá, está bem? Ele acabou de bater a cabeça no chão, mas ela já está acostumando. Está bom. Talvez eu sumir isso aí. Ele vai sair da quarentena direto para o Circo de Soleil. É. Ele já está jogando. O Circo de Soleil acabou. Mudou aqui para casa, Buñardo. Esse menino está subindo por tudo. É isso aí. O que comprou, então, está resolvido. Nada. Quer dizer, é muito nada. Mas parte. Mas você sabe esse negócio de limão com a cerveja? É interessante. Eu cheguei num restaurante, pedi limão, peguei a cerveja e coloquei, né? Aí tomando. Daí a pouco o cara fez um copo novinho, pediu desculpa, que a outra estava estragada, por causa do jeito que ela ficou, né? Aí eu tomei dois copos de graça. Mas é bom que você não fica... Vocês estão falando de cerveja. A gente tinha uma cerveja chamada Desperados. Nossa, era muito curioso. Eu sei. Também conheço. Desperados. Muito bom. Pararam, né? Não tem mais. Eu não aproveito. Eles pararam, acho. Eu nunca mais achei no mercado. A Silvia tem um círculo de soler em casa agora. Jesus! Telgris, outro dia, o pai e a mãe quase infartaram. Ele pulou do jeito que ele pulou aqui, mas eu não sei o que ele fez. Quando ele chegou na ponta do sofá, ele deu uma cambalhota no ar. Eu sei que eu peguei por um braço, meu marido pegou pela perna para salvar. Coisa maravilhosa, hein? É isso que eu ia dizer. Ele tá com três já, Silvia? Não. Dois e cinco. Ah, dois e cinco. Marina, é bem da idade da minha sobrinha. Quatro minutos a gente fica conversando? É? Eu, quinze, mais cinco. Tô esperando eu entrar um pouquinho mais de gente. Ô, Silvia, a minha sobrinha, ela tem uma bicicletinha que, na verdade, é pra aprender a andar de bicicleta, que não tem pedal, não sei se você já viu aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. Ela vê essa rampa do condomínio, que não é assim, uma rampa. Não é uma rampa. Pra gente, não é uma rampa. Mas pra quem tem dois anos de idade, é uma rampa. Ela vê pras duas amiguinhas, elas andam pelo condomínio inteiro com aquele negócio lá. Levanta, cai, vai de cabeça, volta, senta, vai de volta. Tenta não, que não tem onde sentar, né? Vai ali. Não, não tem onde sentar, não tem onde pôr o pé. Achei aquilo lá interessante. A única pessoa aqui em casa que não engordou foi o Pedro, porque o tanto que ele pula. É. É no estilo da sua sobrinha, Mari. É, eu vou dizer, viu, né? Não tem subir escada, descer escada e fazer ginástica que tá dando conta. Cada mês que passa é um quilo que vem, é cada mês que... Nesse ritmo, se a gente não volta a trabalhar no lugar logo de uma vez, nós vamos ter que atualizar o guarda-roupa todinho. Só calça de elástico vai servir. Pandemia vem do grego, né? Panda. É, pois é. Dá pra gente pintar a carinha, né? Nossa, a Miriam tá aí, Miriam, você tá aí? Não sei se a Miriam tá aí. Acho que não. Então, pra próxima, é ser um petisco vegano, ou, assim, naturalmente, é um petisco vegano, é um hippie, então é pra viver hippie, comer um petisco vegana. É bom pra fazer um pouco de light, né? Quem é que come coisa vegana? A Miriam come coisa vegana? Não, não, é a proposta do próximo petisco vegano. Ah, tá. Mas, Marina, Marina, batata frita, batata frita é vegana. É vegana. Não, depende. O Marcelo não é vegano, né? O Marcelo é só vegetariano, mas não tem nada de light. O negócio vegetariano dele é isso, é macarrão, é batata frita, é Coca-Cola. Não é que nem a Marília, a Marília era tudo certinho, né? A Marília era toda... Vá que é vegetariano de grau 2, né? Pois é. Eu tinha um amigo que era vegetariano, só vegetariano, não vegano, né? Mas ele não comia salada, não comia legumes, não gostava. Então, ele tinha base de massa e queijo. O Marcelo é meio assim. Não sei se é bem assim, mas é mais ou menos assim. Ai, gente. Não, mas assim... Olha a foto do fato ali, ó. Essa... Tipo... É vegetariano de grau natural. Entenda que... A vegetariano de grau natural, veja. É vegetariano de grau natural? É tipo legumes. Quando é que você vem aqui em casa pegar a sua cerveja? Hã? Cuda lá. Quando é que você vem pegar a sua cerveja aqui? Quando você me convidar. Mas eu também pensei que ele já estava convidando todo mundo, pô. Para todo mundo, hein? Como é que é? Que horas que a gente trouxe? Eu acertei de uma cerveja. Lembra? Dá para fazer daí. E ele acertou até o nome da cerveja, né, Cuda? Desculpa, estou me batendo aqui com os botãozinhos aqui no celular. Cara, esse negócio de tecnologia, ela caminha mais rápido que a gente, né? Então... Só para vocês saberem, o Cuda foi meu estagiário no Bamerindos, no HSBC, tá? Ah, legal. Continuo sendo ainda. Grande parceiro. Grande parceiro. Mas o Bernal também vai ganhar, porque, né, o Silvio também, que está aqui, né? Senão vai ficar complicado. Saquei. Viu que ele excluiu a gente. Não, é que está acabando. A gente fica na quarentena, filha. É todo dia, ó. É. Se hidratando. Entendi. Tem que conversar mesmo. Vou fazer uma provocação. Vou colocar uma pouquinho só para entrar no cinema e aí eu vou começar a falar algumas coisinhas, tá bom? Eu vou falar uma música. Essa música é para todo mundo dar tempo de beber a água que está aqui do nosso lado. Todo mundo com essa água colorida. Está gravando, não posso mencionar. Olha a sua vivência. Aí a gente começa, tá? Os alunos, se querem aparecer, dar um oi para a câmera, alguma coisa, sejam bem-vindos. 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 Eu vou pedir para o pessoal manter as câmeras ligadas. Desculpa, pessoal. Mantenham as câmeras ligadas, porque eu vou batendo fotos de vocês ao longo da palestra. Então, deixem as câmeras ligadas. E, especialmente quem está caracterizado, né? Fica olhando para a câmera, porque eu preciso aí de um momento bom para bater as fotos de vocês, tá? Rita, comportada. Rita está no modo. Eu dou aula daqui a pouco. Eu dou aula daqui a pouco, Marina. Eu tive de me arrumar. Rita, você está chiquitita, querida. Rita, você está de chiquitita. É. Olha, assim, ó, eu sei que você estaria com uma frida, se não fosse pela aula. Eu sei, eu sei. Não sabe. Eu vou ir lá. Então, Leandro, eu quero botar uma musiquinha enquanto eu tiro umas fotos. Abra suas câmeras, falamos todo mundo para Leandro pegar um, tirar umas fotos. Quem quiser colocar música, pode colocar música. Só compartilha a aba do Chrome, que daí ele compartilha com o som. Porque eu procurei umas pelícias também no Spotify de Mariachi, mas não achei nada tão interessante assim. Então, quem quiser me apresentar agora, só que a aba do Chrome. Não chega. Espera aí, então, estou tentando. Rita, você está fazendo aula assíncrona sempre, não? Eu estou fazendo as duas. Eu dividi a carga horária em síncrona e em síncrona. Eu estou tentando só fazer um pouquinho de aula online, eu estou levando umas três horas a aula. Olha, que legal. Que ótimo. A gente começa a interagir, interagir. Quando, gente, vamos para a aula, já acabou o horário. Vamos embora, vamos comer. A janta está lá, pô. No primeiro dia de aula assíncrona, me deu uma dor de garganta. Eu não estava mais acostumada da aula. Não é? Não é? Foi ótimo. Bom, então, vou começar. Primeiro, bom, eu acho que temos poucos alunos hoje, porque começaram as aulas. E eu reparei quando tem a divulgação pelo e-mail, normalmente, assim, o dia que a gente manda o e-mail, tem um monte de visitas na página. E essa vez, mandamos o e-mail duas vezes e mesmo assim não chegou as visitas nas páginas. Então, eu acho que os alunos estão bem atrapalhados com as aulas e focados nisso. Então, vamos dar um tempo para ver como ele se adapta. A outra coisa que eu queria falar é, bom, esse petisco, assim, eu convidei o Eteocles para falar, porque de alguma forma, né, ele está de saída aqui da UT e ele está fazendo, fez essa semana, 40 anos de faculdade. Então, eu acho que é uma forma de comemorar com ele, né? Libera o som, está sem som. Libera o som. Então, isso, agora sim, pode bater palmas de novo. Vai lá! Êêêê! Então, eu achei legal, assim, ele participar desse ano ainda como uma forma também de deixar essa palestra para nós. Eu estou na faculdade há pouco tempo, então não conheço tanto ele, mas eu vou só contar uma coisa, quando eu entrei no ano passado, eu lembro que a primeira coisa que me falaram, não sei se é porque eu me colocar na aula de programação, eu não sei porquê, mas me perguntam assim, você já conheceu o Eteocles? Eu falei, não, bom, sei lá, eu acho que não, porque eu não sei os nomes das pessoas, me falaram assim, se você tivesse conhecido ele, você saberia. Quatro vezes eu não entendi o porquê, né? Foi tipo assim, não, com certeza você não cruzou com ele, senão você saberia. E, de fato, o dia que eu vi assim de longe, eu ouvi ele falar, ah, esse dele, você vai saber, quando ele estiver aqui na faculdade, você vai ficar sabendo. E era bem assim, e também sou bem agradecida, porque senti uma acolhida muito boa dele quando eu entrei, foi bem legal. Então, é, bom, isso, então isso, meus parabéns, Eteocles, pelos 40 anos de faculdade, todos aí, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Continua? Continua, continua. Vocês veem que eu não tenho problema de falar, não dá dor de garganta, eu treino todos os dias, o dia inteiro. Quer falar? Bom, para os alunos e os professores que estão hoje aqui no Petisco, não conhecem, essas reuniões, além de ser essa palhaçada que parece, na verdade, são umas reuniões que surgiram no ano passado, de divulgação das pesquisas dos professores do DAINF, enfim, no futuro a gente vai convidar também de outros departamentos, mas a ideia é que esse momento, ser um momento, assim, descontraído, que já ficou claro essa parte, né, mas, assim, descontraído, de chamar os alunos, de ficar todo mundo perto, e também de divulgar as pesquisas e as áreas de trabalho dentro do departamento, e o jeito de também aproximar tanto os professores quanto os alunos. Obviamente, o ano passado a gente fazia de um jeito presencial, com comidinhas e bebedinhas ao vivo, agora essa parte fica por conta de cada um, a parte boa é que pode ter essa água colorida, que na faculdade não pode, esse é o diferencial do Petisco Online, e ocorre cada 15 dias, agora está a versão online, no final da palestra, eu vou falar algo sobre a próxima, mas, então, hoje temos o Teocles, ele é professor há 40 anos, ele dedicou sempre a estadística, né, Teocles, estou falando certo? Dedicou sempre a estadística, e ele vai começar contando um pouco também a história do que ele vai apresentar, então, eu passo a bola para você, e eu vou apresentar, então, é comigo agora, só vou tirar esse chapéu, o chapéu é meio pequeno para a minha cabeça, tá? Vou deixar um bonézinho, não, é gorra, né? Tá gorra? Ok. Eu fiz muitas transparências, tá? Slides, e com certeza não vou levar uma hora e pouco, não, mas algumas até eu vou pular. Na realidade, eu, só falando rapidamente, eu comecei com, comecei estatística em 75, me formei em 78 e meio, e aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer um mestrado em pesquisa operacional, depois me tornei um analista de sistemas pela Federal do Paraná, trabalhei, tenho meu amigo Bernardo e meu afilhado aqui que está também me ouvindo, parceiraço, e em 84, eu enriquei no Bamerindos, uma área de planejamento de capacidade, onde o pessoal já tinha uma equipe formada e eu fui entrar para agregar valor nessa equipe e aprendi muito, né? E de lá para cá foram 35 anos Bamerindos e HSBC só fazendo modelagem. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que normalmente na universidade não é uma coisa muito divulgada, eu tenho alguns amigos que participam também de um grupo no Brasil chamado CMG, Computer Measure Group, que já está há 40 anos no mundo e nós estamos no Brasil há 15 anos. Eu hoje, até vou colocar no primeiro slide essas informações, a gente compartilha muito metodologia, conhecimento, experiência, né? Nós não ficamos agregados a nenhum tipo de ferramenta, fornecedor, nada. E a coisa é assim, você desenvolveu uma técnica, você vai lá, apresenta, discutimos, e é tudo parte voluntária, não tem dinheiro na jogada, tá? Então, essa foi sempre a minha vida, né? Hoje chama-se análise de dados, né? No meu tempo não tinha esse nome, a gente tinha que pegar as informações, os dados e transformar informações, principalmente para o pessoal mais nobre da empresa, que são os CIOs e os gerentes e diretores. Eu só vou começar, não sei se já é para começar a apresentação, ok? Eu vou compartilhar aqui uma tela. Tem muitos slides, mas algumas são umas brincadeirinhas, tá? Para não tornar tão chato, porque para mim é meu dia a dia, mas para muitos, cara, o cara é maluco, é mais ou menos por aí, tá? Consegue ver a tela aí? Eu não escuto ninguém. Sim, sim, até a próxima, conseguimos ver. Então, esse material vai estar disponível, tá? Esse PowerPoint aí. O CMG, como eu falei, é uma organização sem fins lucrativos, né? Já está há 40 anos já atuando. São milhares, milhares de especialistas na área de tecnologia. Muitos papers, muito material de performance, de planejamento, de estatística, você encontra no CMG. No Brasil, a gente começou há 15 anos atrás. Íamos fazer o evento agora em setembro, foi postergado. Deixei esses links aí, porque quando vocês receberem, dêem uma olhada, é muito bacana isso daí. E quando a Marina falou, olha, faça uma apresentação. Eu tenho várias apresentações, e eu até falei para os meus alunos, isso aí é um pedacinho, é um pedacinho da minha vida, porque eu tenho dois parceiros aqui, que é o Kudla, que trabalhou comigo muitos anos, Bernadette, meu parceiraço, Silvio, Juli. E a gente sabe que isso aqui é uma pontinha do iceberg, é o início, é uma sementinha, né? Então, eu quis deixar essa semente aqui, que foi um material que foi feito algum tempo atrás. Isso aí é do petisco, né? Eu vou andar rápido, né? Isso aqui era... Essa era a imagem de 10 anos atrás, ó. Foi em agosto de 2010 essa apresentação, e ela foi desenvolvida em Toluca, no México. Por isso que eu solicitei que ela fosse uma tarde mexicana, para em homenagem aos meus amigos lá, uma equipe que eu tive lá também, foi muito bacana trabalhar com ele. Isso aqui lembra muito que dizem que coisas relacionadas a planejamento de capacidade têm que ver com dinossauro, né? Fala que esse assunto é de gente idosa. Não sei se é isso, não. Mas quando começou essa semente, eu acho que é isso que é bacana. Quando é essa semente? Quando eu entrei no Bamerinos, em 1984, eu tive a oportunidade de ir para o São Paulo, ficar uma semana fazendo um curso de teoria de filas, probabilidade estatística, teoria de filas, com o doutor Arnold Allen. Esse cara, muito bom, ele escreveu livros, e eu até guardei de recordação esse título de um trabalho de casa que eu fiz, ele gostou, ele fazia essas coisinhas assim. Isso aqui é o início, né? Foi muito estímulo, né, quando alguém, com o conhecimento que ele tinha, de estartar essa semente na gente, dizendo, olha, planejamento de capacidade, performance e ferramentas para você modelar estão disponíveis, seja criativo, vai à luta. Isso foi uma coisa muito bacana. Agora eu vou falar sobre a apresentação em si. Eu estou muito preocupado com o tempo, mas vou, uma hora eu vou dar uma segurada aí, tá? Em julho de 2010, houve a necessidade de implementar uma metodologia padrão de planejamento de capacidade de CPU, envolvendo, além do Brasil, México, Argentina e Estados Unidos. Tendo inicialmente, nós não tínhamos nada dessas informações dessas regiões, tá? E era um problema muito sério, né? A forma de entender o perfil de trabalho, carência de informações técnicas, dificuldade, né, de comunicação, de língua. Nós não tínhamos conhecimento completo da carga de máquina, volume de processamento, era uma loucura. E no Brasil, nós já, em 80, já existia uma equipe para trabalhar isso. Então já existiam muitas ferramentas, muitos processos bem definidos. E aí, o diretor me passou aquela, como sempre, né, implementação para onde, resultados imediatos, né? Foi quando eu estive no México, para, pelo menos, foi o único país assim, a Argentina não conseguia trabalhar, era tudo via-vivo, Estados Unidos também. Mas, no México, a gente conseguiu ir ao vivo e a cores lá. Então, era criar um modelo básico, sem complexidade, e poderia ser aplicado em qualquer região, não abrindo mão. Desculpa estar lendo, né? Mas é uma informação importante. Os resultados refletindo, de uma forma consistente, o comportamento histórico de consumo, capacidade instalada, fornecer boas confusões, e, também, obedecendo as características do ambiente local e, também, a eficiência do recurso. Por quê? Recurso, aqui, especificamente, nós estamos falando de máquinas de grande porte, isso, normalmente, envolve alguns milhões de dólares, num upgrade, numa mudança. Então, é uma coisa extremamente delicada, né? O planejamento de capacidade é um item muito crítico para muitas e grandes empresas, né? As cifras de milhões, se pensar, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco. Gente, é uma fábula de dinheiro na área de equipamentos, tá bom? Então, todas essas empresas têm uma equipe dedicada para esse fim. Eu trabalhei em Boa Merindos, depois da HSBC. E, lembrando que esse item, recurso CPU, não é a única coisa que um analista de planejamento de capacidade faz, né? Nós temos rede, armazenamento, memória, performance, sistema, aplicação, contingência, esquerda, monitoração, workload, infraestrutura. E agora tem as coisas na nuvem, que isso aí já não é mais do meu tempo, né? Hoje você tem um planejamento de capacidade e coisas na nuvem. As empresas estão comprando recursos, estão pagando uma nota, e eu acho que alguém tem que se preocupar com esses recursos. Aí eu lancei esse desafio, né? É possível realizar um planejamento de capacidade com estatística básica? Isso para qualquer ambiente? Pode. Eu vou dizer que sim, com certeza. Umas coisas que estão sempre dentro de uma modelagem, tá? Em um planejamento de capacidade, são essas perguntas que algumas pessoas vão me entender, né? Aquelas perguntas a gente sempre, o ambiente está bem dimensionado? Qual a minha taxa de crescimento? Eu vou até quando com a minha máquina? Qual o efeito de uma nova aplicação? Aumento de clientes, transações, usuários? Ah, vou comprar uma nova empresa, vou jogar para cá. Como é que fica a minha máquina? Ah, eu melhorei a performance de alguns serviços. O que mudou no meu planejamento? Transferir uma carga para outro ambiente, para outro país. O que vai acontecer com a minha necessidade futura? Quando é que eu vou ter que investir? Quando e quanto, né? Eu vou ter que investir nos meus próximos cinco anos. Gente, isso é uma visão estratégica. Lembrando que o CIO da tua empresa não tem limite para a pergunta, tá? Então, planejar capacidade é preciso, porque senão a gente vai ver coisas assim, olha. É tão lindo, né? É muito bem utilizado o recurso, tá? Eu até pus uma brincadeirinha aí. É de assustar. A falta de planejamento normalmente ocorre coisas desse tipo aí. É engraçado, mas é uma realidade, tá? E aí eu estou correndo um pouco, porque eu vou ter uma parte que eu vou estar fazendo um Excel com vocês rapidinho, mostrando. Tem que mostrar como é que é as coisas. Não adianta só no PowerPoint. No PowerPoint, tudo funciona, né? Oi, Tau. O que que aconteceu? Desculpe, então, meu pé aí. Não, pois não? Eu não sei, o público que está assistindo, você está falando, eu estou entendendo o que você está falando. Mas não seria interessante você situar o planejamento de capacidade, a serventia dele dentro da empresa, as qualidades do profissional de planejamento de capacidade para os seus alunos aí, né? Porque eu acho que é um profissional hoje que está em falta no mercado, tá? E é um profissional muito bem remunerado, e não existe, assim, não vejo no mercado, assim, uma formação para esse profissional. Coisa que você está mostrando aí é o método, né? O processo. Só, desculpa, eu vou interromper, só, Luiz, a gente vai pedir para o... Não, não, mas foi... Perguntas e comentários, assim, preferencialmente serem deixados para o final da apresentação. Não, não, mas... Mas pode ficar à vontade também. É que o Kudla trabalhou comigo, tá? E vale a pena essa pausazinha, eu acho que foi coerente. Esse profissional está em falta no país, tá? Nós trabalhamos algumas décadas com o planejamento. Eu tenho um curso chamado Modelagem e Avaliação de Sistemas, que a gente engloba vários processos de análise, né? Porque eu estou pegando um item aqui que havia um desafio de fazer um planejamento de capacidade de CPU. De vários países sem você conhecer nada. Então, o objetivo é... Como a gente conseguiu fazer isso, ok? De uma forma eficiente, trazer resultados importantes para quem nos paga o salário e quem vai gastar dinheiro também. Eu me perdi na apresentação aqui. Mas tudo bem. O que eu vou comentar aqui é... Como começou esse processo? O processo, falando de CPU, poderia ser processo de qualquer coisa. Eu sempre deixo assim, isso é meio coringa, né? Se a minha empresa está com problema de CPU, então eu vou fazer um trabalho de CPU. O problema de memória, eu vou fazer de memória. Se eu estou com problema de I.O., fazer de I.O. Se o meu problema é ambiente online, é um outro processo que precisa ser implementado. Mas se a gente elencar essas coisas aqui, a gente começa a perceber que existe uma coerência no método que eu vou passar para vocês aqui, tá? Sorry. Quando se... Deixa eu só voltar aqui. Esse processo teria que responder várias informações dessas aqui, tá? Lembrando que nós não tínhamos informações nenhuma e como a gente poderia implementar. Então, a implementação. Tranquilo. Tem que ter um processo de receber essas estatísticas de algum lugar, né? Em alguma unidade de tempo, consumo de capacidade. Tem que automatizar isso porque você está recebendo do Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, e você teria que organizar a caça. Não daria para fazer manualmente isso, né? Normalizar os dados em uma unidade de capacidade para todos os ambientes para ser modelado. O consumo por hora era o que mais utilizado. A inserção em um banco de dados, não precisa dizer que é importante, né? E com a base carregada, criar um processo para importar esses dados para uma análise. E a gente usou muito planilha eletrônica, tá? Não vou falar que é Excel, mas é Excel, né? A gente usava, importava para o Excel. Bem, estando no Excel, aí ficam algumas informações importantes, né? Que tem que ser feita. Investigar comportamento histórico em diferentes dias, horários, períodos, dias de semana. Análise da existência dos famosos cachorro louco, né? Que são aqueles dados que vêm, que ninguém sabe explicar. E que se a gente não eliminar esses dados do modelo, né? A coisa complica. Esse tipo SDS, ou uma brincadeira também, é quando só Deus sabe por que esse número está ali nos dados, tá? Isso é preocupante. Por quê? Quando você pede alguém para fazer uma coleta e ele passar informações, ele não tem esse tempo para analisar. E aí é complicado. A comparação de análise de seus dados em visões diferentes, os afiltros, é muito importante. Por quê? Lembra, eu não conheço o ambiente que eu vou analisar, né? Que eu vou fazer um parecer técnico de planejamento. Então, eu vou pegar e vou começar a fuçar, né? Tudo que for possível para poder entender, tá? Se a unidade é consumo, tem que definir a capacidade instalada. Se você está usando utilização por hora, percentual, você sabe que 100% é a capacidade da sua máquina, né? Uma coisa que a gente sempre faz é analisar o perfil mensal, o horário de seu histórico, né? De cada mês. Eu já vou mostrar para vocês os exemplos disso daí. E qual é o objetivo principal? Identificar o período de maior utilização. Seria nosso peak hour, né? Como alguns chamam, né? Ou um período que a empresa, né? Diz que é importante para analisar. O período, ó, eu critico para mim das 10h às meia-noite. Então, meu foco é 10h à meia-noite. Ah, não. Meu período é das 10h às 16h. Se pensar num banco, é a hora que um banco está funcionando. Das 10h da manhã às 4h da tarde. Então, isso aí precisa ser definido, tá? Esse aqui é um exemplo de um perfil mensal horário. Muita gente, às vezes, não consegue compreender muito bem isso. Então, isso aqui é o seguinte. 10h significa minha utilização média às 10h no mês inteiro, tá? E esse pico de 80 que está aqui é o maior pico que aconteceu às 10h no mês inteiro. Então, nesse gráfico, eu consigo ter um comportamento, como é a minha carga média e quais são os meus valores máximos que acontecem de processamento, tá? Lembrando que essas informações foram todas computadas por hora para facilitar bastante análise, tá? Dados históricos para modelar. Já pode identificar e definido o período, né? O que a gente faz? Por isso que eu falo que foi muito simples. Calculando uma média mensal horária e a utilização máxima no período de cada mês, com os filtros que a gente coloca, a gente faz uma representação gráfica desses dados, que a gente começa a ter uma visão mais agradável do que está acontecendo. Então, já nessa primeira visão, eu estou tentando entender o ambiente. Tentando entender o ambiente seguinte. A minha utilização média está... Começou lá em 52% e... Tem um erro ali no eixo, mas tudo bem. No último mês, estava em 62%. E eu começo a observar o comportamento dos meus máximos que ocorrem, tá? Durante cada mês. Tá? Bem, tem uma coisa aqui que é bonito. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é show de bola. Eu acho assim, é fantástico. A média tem um comportamento razoável, o máximo estão... Mas a vida real é outra, infelizmente é outra, né? A vida real, você vai fazer uma estatística dessa, você vai encontrar isso, tá? Aí chama-se alguma ferramenta para fazer previsão e aí aparece isso. Quer dizer, pelo que eu estou vendo, a minha média está com um ligeiro crescimento, né? E os meus máximos, se eu pensar no próximo ano, ele vai ultrapassar a média, né? Se eu fosse fazer uma previsão. Então, isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Isso é um outro problema também. Minha média está oscilando, tá? E os meus máximos estão bombando. Aí eu vou fazer uma... Usar uma regressão para fazer uma previsão. Isso aqui é uma regressão, né? Estou analisando o comportamento linear aqui. Se eu for fazer para um ano à frente, com certeza não precisa nem um ano, né? Mas mais um mês já estoura a minha capacidade dos 100% que eu tenho de máquina, tá? Então, aí qual seria o desafio para que a gente pudesse fazer uma modelagem, que pudesse justificar upgrades de máquina e dentro de coisas razoáveis, tá? E aí a gente tem que analisar os dados. Isso é muito importante. Bem, qual foi a ideia? Isso aí foi uma ideia que saiu mesmo lá em Toluca mesmo, no México, tá? Eu comecei a analisar o comportamento de médias mensais e os máximos. Caramba, estranho. Isso aí que está me dizendo alguma coisa. E com base nesse comportamento histórico, dessa relação, comecei a identificar coisas, estabelecer critérios interessantes e a gente evoluiu bastante nisso. A gente chamou inicialmente... Não, profissionalmente, a gente chamou de índice de eficiência. Uma coisa simples, né? Um menos a média... A média dividida por máximo, todo mundo sabe que é o quanto que a média representa do valor máximo. Isso aqui é uma forma complementar. A gente chamava de índice de eficiência para os outros países, para a alta direção, né? Mas internamente a gente brincava, né? Aí isso é a boca do jacaré, né? Então, dependendo da boca. A boca grande ou a boca pequena? É uma coisa... É uma brincadeira, mas a gente sabia da ideia de quê? De que teríamos que fazer uma análise disso. E em função de vários, vários, vários ambientes que foram modelados, a gente começou a criar uma classificação. Isso aqui é real. Isso a gente pode fazer para uma máquina Unix, um servidor qualquer. Eu estou falando de mainframe aqui, mas estou falando de qualquer máquina que tem uma CPU, que tem o consumo, que tem alguém medindo esse consumo. Então, o que acontece? A gente fez essa escala, tá? Ela não tem um número melhor, tá? É uma escala para a gente ter uma ideia. Se o ambiente é bom, é descontrolado. Quer dizer, eu tenho risco nesse ambiente, eu tenho mais problemas, eu sou mais eficiente, eu tenho mais controle. Eu gasto muito nesse ambiente ou gasto pouco? Essa relação me mostra algumas coisas interessantes. E a gente acabou utilizando isso aqui como uma referência dos nossos estudos, tá? Como eu já falei, o índice traz boas indicações quanto ao ambiente, se ele é eficiente, facilita ajustes de previsões, principalmente para os picos, planejamento com flexibilidade e coerente com as características de cada país, de cada ambiente. Lembrando que aqui nós tínhamos vários ambientes operacionais. No México tinha vários ambientes operacionais. os Estados Unidos também. Então, nós tínhamos que fazer esse trabalho para cada um dos esses ambientes. E a solução foi começar a analisar exatamente essas duas estatísticas aí. No caso de ter valores altos, podemos ter uma situação sem possibilidade. Olha, tem ambiente que é impossível você planejar, tá? E que às vezes indica que você tem que melhorar a casa antes de fazer um planejamento, tá? E qualquer melhoria que você faz altera significamente o consumo. E tem um retorno financeiro muito grande. Nós estamos falando de milhões de dólares, gente. Então, essa brincadeira aqui, como eu estou dirigindo? Agora vai começar a ficar um pouco mais fácil. A parte chata de falar já foi. Agora a gente vai mostrar uns gráficos aqui. Talvez fique mais atraente, tá? Então, isso aqui é um exemplo onde você tem a média de consumo e os máximos que ocorrem. Então, foi feito um target que esse ambiente tinha que trabalhar com uma relação de 35%. Então, você faz um gráfico. Olha, eu tenho esse comportamento da média e o comportamento dos valores máximos. E aqui eu tenho uma relação de quanto eu estou sendo eficiente ou não. Então, o que a gente observa aqui é que nos últimos seis meses eu não estou eficiente. Então, significa que as minhas previsões têm que ser um pouco mais ajustadas, né? Acrescidas. E esses acréscimos podem dizer para o teu chefe o quê? Chefe, lembra que eu ia comprar máquina um ano que vem? Infelizmente, eu vou comprar daqui a dois meses. E quando a gente vai comprar daqui a dois meses, nós estamos falando. Gente, de novo, é milhões, milhares de dólares. Então, não dá para falar para o teu chefe, na última hora, que amanhã você vai precisar de uma máquina. É diferente se você comprar recursos na nuvem, né? Se chegar, aí eu quero uma CPU, libera. Ok. Mas, numa máquina de grande porte, por exemplo, você tem uma restrição de um servidor. Essas coisas não são muito fáceis de acontecer, não. Picos, lembrando que uma modelagem envolve picos, tá? Que nem sempre... É que precisam ser, né? Desculpe. Considerados. O famoso dia das mães, Natal. São datas que você precisa ter recurso para atender. Isso você vai ter que incorporar no seu modelo, tá? A autorização deve ser sempre investigada. Gente, isso é o maior problema que eu vejo em planejamento de capacidade. Os dados são coletados. E, infelizmente, não há um estudo muito específico de que, opa, chegou a 99% de utilização ontem. Por quê? Esse porquê tem que ser investigado. Ah, que entrou em loop uma aplicação. Gente, a gente não pode prever que vai acontecer um loop. Se eu pensar, preciso ter um recurso para atender loop de serviços, eu vou ter que ter muito dinheiro no bolso para pôr muito recurso. Então, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai... Pode até colocar no gráfico que chegou a 100%, mas é uma informação que não deve constar na sua modelagem. Na sua previsão, isso é apenas o quê? É uma referência histórica. Mas no teu modelo tem que ser a coisa mais real possível, tá? Lembrando que equipes mudam o que alguém coletou no passado, vem uma nova equipe coletando e ele esquece o que aconteceu no passado. Então, essa informação se perde. Uma boa projeção, eu como estatístico digo, não é a quantidade de dados. O meu professor estatístico, em 1975, falava. Quanto mais dados você tem, mais perfeito é a sua projeção. Depois você vai na vida real, você sabe. Você precisa da qualidade dos dados. Você pode ter dois anos de dados, que não pode ser nada. Mas os últimos três meses são os mais significativos. Qual que você vai usar? O passado, que não tem nada a ver? Não. Você tem que pensar nisso sim. Aqui eu deixei por escrito como fazer o planejamento de capacidade. Não vou encher o saco de vocês, tá? Eu vou direto numa planilha pra mostrar pra vocês como uma brincadeira acontece. Então, isso aqui é um exemplo, né? Eu chamei no servidor Traloc, na cidade do México. Traloc significa, é o deus da chuva, tá? Só pra saber, lá, Azteca, lá, é Traloc, é, deus da chuva. Então, o que acontece? Isso eu sempre passo pros meus alunos também, que a vida não é assim. A realidade lá fora é bem diferente na universidade, às vezes, tá? Então, isso aqui é uma pequena amostra de uma coleta de dez meses. Essas informações foram todas contabilizadas por hora, tá? Então, eu tenho sete mil e duzentas informações aqui. Se essas informações viessem, como normalmente vem a nível de segundos, eu teria 26 milhões de informações, tá? Lembrando aqui, de tudo isso daqui, eu vou transformar em apenas dois dados por mês pra representar toda essa coleção de dados aqui. Então, o que que você faz normalmente? É receber informação, organizar isso daqui, né? Documentar. E aí, começar o estudo. O primeiro estudo que eu sempre recomendo, né? Primeiro, você tem os dados aqui. Cria filtro. Criando filtro, você pode ter mês a ano. Você pode ter o dia da semana. Você pode ter, se é final de semana ou não. Você pode separar aqui, períodos da madrugada. Ah, eu só quero saber períodos prime, que seria horário comercial. Então, esse é o comportamento da minha máquina. Eu não quero final de semana. Final de semana não interessa, a máquina tá tranquila. Olha, eu já vou filtrando os dados. Já começa a ter um comportamento muito mais claro do que acontece, tá? Detalhe, eu não quero todas as horas, né? Eu falei que era prime, mas eu não quero nove da manhã, eu não quero as quatorze, não quero as quinze, nem as dezesseis. Eu só quero isso. Eu já começo a filtrar. Gente, já começa a ter um formato mais razoável de quê? De uma visão histórica. Eu deixei aqui esse tracinho pequeno, seria uma linha de tendência. Que você poderia ver, olha, saiu de cinquenta na média. Isso aqui não é média móvel, não, tá? Isso aqui é uma regressão que você consegue fazer no Excel facinho. E aqui você tem uma ideia que tá havendo um crescimento. Ok? Então, essa fase bruta é que você recebe. Essa é com filtros. Aí, vamos supor, é esse horário mesmo que é mais crítico? Aí você precisa do famoso perfil que eu comentei. O perfil é uma tabela dinâmica, isso aqui eu posso passar pra vocês sem problemas, tá? Eu posso selecionar aqui, olha, eu vou querer o mês de maio. Aí eu tenho esse perfil. O que ele me dá? Dá zero às vinte e quatro horas. Ele me dá o comportamento de quê? Qual a minha utilização média do meu recurso e qual a utilização máxima do recurso. Veja que aqui você tem até o máximo, até maior do que no horário comercial. Mas o meu chefe, ou nós, como é uma empresa de banco, né? Diria assim, isso aqui são dados fictícios, tá? Só pra saber. Um banco tá preocupado com o quê? Com o horário comercial. Ele tem que atender, porque no horário comercial você tem um volume de transação muito grande. Então, isso é preocupante, tá? Média, eu preciso ver como. Porque média é aquela história, é a cabeça na geladeira e o pé no fogão. Média é uma coisa complicada. Eu tenho que estar relacionado com esse deslocamento aqui. Eu, como estatístico, pensaria, vou pegar média mais um desvio padrão. Isso não rola, tá? Eu já fiz várias vezes, não rola. Isso aqui é real. Isso aqui é o meu máximo que aconteceu, tá? E aqui a minha média é nesse mesmo, das duas às três. Então, esse gráficozinho simples que vem desses dados aqui coletados, né? Tem o que que tem de filtro aqui? Tem o quê? Tem, ah, tem domingo. Eu vou tirar domingo, eu vou tirar sábado, que não me interessa. Poderia tirar segunda, tá? Olha, eu tenho outro comportamento. Então, olha, aquela utilização grande que tinha foi acontecendo sábado. Então, sábado não poderia ter entrado na minha modelagem, tá? É um dia que temos recursos normalmente disponíveis, né? Não tem cliente online fazendo nada. Então, resumindo. Coletei dados. Eu fiz um filtro para conhecer um pouco o ambiente. Gente, isso aqui você pode pegar. Eu peguei Prime, mas eu poderia pegar só período da noite. Isso aqui, fiquem à vontade. Isso aqui é bacana. Uma coisa que também é interessante, que está lá no material, é sempre é bom você colocar aqui um target de capacidade operacional, que a gente chama. Qual o objetivo? Olha, quando bater aqui, é preocupante, porque eu só tenho 10% de quê? De folga, tá? Isso aqui, quando eu entrei no Bamerindus, era 70%. Se a máquina chegasse a 70%, a gente tinha que comprar uma nova, porque levava um ano para importar uma máquina para chegar no Brasil. Isso aí é só a história. Bom, aí nós vamos fazer o nosso planejamento de capacidade. Gente, eu já defini meu período, e aí eu vou ver o comportamento da minha média. Olha aqui, a tabela dinâmica, isso aqui é a minha média de utilização e meu máximo de utilização dentro daquele período que eu selecionei. Então, aqui eu já tenho uma relação, eu copiei aqui, a relação entre a média e o máximo, 28, seria aquela fórmula, 1 menos a média dividido pelo 1. E aí eu monto, cara, isso aqui é uma coisa de estatística bem elementar. Eu tenho um dado histórico e eu faço uma regressão aqui, uma regressão linear, por exemplo, do valor da média aqui, e simplesmente ploto e jogo até lá embaixo. E vou colocar no gráfico. Então, olha só, eu tenho os meus máximos que ocorreram, tá? Esse aqui são dos últimos quatro meses, os máximos. Essa aqui é a minha média de utilização, tá certo? E aí qual é a grande ideia, e funcionou perfeitamente, tá? Seria, isso aqui me dá a minha taxa de crescimento. Eu não posso fazer taxa de crescimento em cima de pico, porque se não, se eu comparar, que nem é, eu vejo uma história do Covid aqui, né? Se eu comparar 86 com esse, vai dizer que cresceu. Se eu pegar esse aqui, comparado com esse, vai dizer que aumentou, ou vai cair. Quer dizer, toma sempre cuidado com o que a gente está comparando, tá? Esse sujeitinho aqui, a média, ela é muito interessante para você ter taxa de crescimento. E este sujeitinho, você trabalha em cima da famosa boca do jacaré. Você vai definir o que é bom. Eu pus até uma brincadeira aqui, tá? É menos de 20, excelente, maior que 75, seria loucura, né? Mas eu vou mostrar para você como é fácil. Vamos supor, eu vou ver aqui qual foi a minha taxa, olha. 28, papapá, papapá, eu poderia pintar aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo a minha média, deu 25. Pelo meu histórico é 25. Mas se eu colocar, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero ter uma folga. Se eu colocar 40, a minha previsão já estourou há muito tempo. Então, essa folga entre a minha utilização média e esses máximos, esses picos que ocorrem, fica muito mais complicado. Então, nós temos que ser generosos, né? Ah, eu vou pôr 15. Olha, se você põe 15, que isso seria a sua previsão de máquina, você está falando que precisaria de máquina em março de 2016. Mas você não atenderia, ok, os picos que já ocorreram nos últimos 4, 5 meses. Então, tem que ser um número razoável aqui. Pode ser entendido isso como intervalo de confiança, né? Não entendo nada com intervalo de confiança, dizia o padrão, nem nada. Mas seria o quê? Um ajuste fino em cima de quê? Nas suas previsões. Olha, se os máximos estão com esse comportamento, nos últimos 4 meses, deixa eu ver se são 4, 1, 2, 3, 4 meses, eu atenderia. O que acontece com o nosso valor médio? Isso aqui são paralelos, parece que não, mas são. Essa aqui é a minha projeção. A minha projeção está aqui, ó. Projeção linear, simples, né? Na estatística, a gente aprende isso fácil. Isso aqui é o quê? É um valor complementar em cima da minha projeção, em cima da média. Então, isso me dá um certo controle, que se o ambiente está bem controlado, este valor é muito pequeno. Se não está, não, eu quero atender todos os picos. Olha, se atender todos os picos, eu tenho que aumentar isso aqui para 30. Mas não deu ainda, hein? 32. Tá? Não deu mais, então vou para 40. 32, 35. Beleza. Ó, com 35 eu atendo. Isso não significa que você vai falar para o teu chefe. Infelizmente, daqui a dois meses nós temos que comprar máquina. Por quê? Há um ano atrás deu um pico. Não é legal. Eu não acho isso bacana. Então, o que a gente fez? A gente fez isso para cada país. E foi, também, que é importante na modelagem, acompanhar quais são os valores que vêm acontecendo. Para que eu não fique todo mês alterando esse valor. A gente não pode fazer um modelo no mês seguinte e alterar. Eu fiz uma modelagem, aí eu vou alterar. Não, coloca no gráfico. Por quê? Como ele pode aumentar, ele pode cair. Você tem que acompanhar esse comportamento. Aí você está aprendendo. É a tua base de conhecimento do ambiente. Tá? Bom, a gente não passa para o nosso gestor muita informação. Se você passar muita informação, vai vir muito questionamento. O que nós realmente fazíamos é o quê? É passar um gráfico no máximo igual a esse. Não tem a média, porque a média é a minha base para essa estimativa aqui. Esse sujeitinho aqui é 10% disso para quê? Simplesmente uma margem de segurançazinha, né? Por quê? Na hora que esse cara bater na minha capacidade operacional, eu vou estar com os 10% aqui. Então, eu vou plotando. Todo mês vai dando os máximos e eu vou o quê? Colocando no gráfico para verificar. Caiu ou aumentou? Caiu ou aumentou? Caiu ou aumentou? Então, eu não fico mexendo no meu modelo. Vamos supor que a minha média no mês seguinte foi 75. Ué, o que não aconteceu? Ah, desculpa, não é a média no máximo. O máximo, vamos pôr o máximo maior. O máximo deu 85. Ó, a minha previsão é estar aqui. Podemos chegar até aqui. Beleza, não vou mexer no meu... Ah, eu tenho que mudar agora, eu tenho que aumentar. Não, segura. Tenha calma, que isso aí é muito importante. Chega no outro mês, dá 72. Ih, caramba, viu como é que você errou? Não, eu estou acertando. Por quê? Eu estou tentando... Você foi até meio exagerado da minha parte, se tiver 70, 75 para ficar mais bonitinho. Eu estou dentro dessa, da minha previsão. Se você não quiser colocar isso aqui, também não tem a necessidade. Isso aqui está te mostrando o quê? O quanto você está o quê? Acertando ou não em cima da sua previsão. A cada três meses, a cada quatro meses, vale a pena ajustar o teu... Tendo mais três, quatro meses, ajustar os teus dados. Não fica fazendo todo mês, porque todo mês vai acontecer coisa. Você vai dizer que vai chover amanhã e depois não vai chover, vai fazer sol. Vai ficar bastante complicado, tá? Outra coisa aqui, este perfil aqui, este perfil, a gente, aqui está escondido os dados. Eu posso copiar todas essas informações aqui, os máximos, e jogar isso numa planilha. Essa planilha, vou pegar essa aqui, isso aqui é um mês, isso aqui é outro mês, isso aqui é um mês, e vou guardando esse histórico. Então eu tenho, olha, há três meses atrás o máximo foi isso, a média foi isso, o máximo foi aquilo, o médio... Eu tenho todo esse histórico. Ou simplesmente do período que eu estou analisando, que é das 10, aqui está das 10 às 16, mas poderia ser das 10 às 13, eu teria o quê? Esse histórico, fica só guardando. Eu não fiz uma análise acima disso. Agora, para modelar dessa forma, com certeza um modelo linear não seria ajustado aqui, eu teria que trabalhar com qualquer modelo estatístico, levaria em consideração tendência, sazonalidade, porque isso aqui tem sazonalidade, tem tendência, e aí eu precisaria de modelos bem específicos para esse tipo de trabalho. Então, rapidamente, dados, filtros, perfil, isso aí é a regra, capacidade, isso aqui é a tua brincadeira, que você vai dirigir o teu carro, isso aqui é o que você vai apresentar para o teu chefe, eu vou deletar essas duas informações aqui, só para ficar bonitinho. Isso, eu falo, gente, funcionou para todos os ambientes que a gente trabalhou, inclusive para ambientes servidores funciona a mesma coisa, porque eu tenho consumo de CPU, eu tenho utilização do recurso, eu só preciso brincar com esse histórico. Uma coisa que é muito importante, gente, é tentar sempre fazer com este pico seja menor, isso vai trazer um retorno, porque, ah, eu cheguei à conclusão, eu fiz uma melhoria, eu não chego mais a picos de 70, agora eu chego a picos de 60, você consegue abaixar isso aqui facilmente e ter uma previsão um pouco maior. Aqui está dizendo que vai acabar, vai chegar a 100%, não, aqui já 90 é nosso, seria em janeiro, tá? De repente, com uma melhoria que você faça aqui, você pode, vamos pensar, você se tornou mais eficiente, você está com 18%, tá? O que acontece, você pode ganhar alguns meses aqui e deixar esse dinheiro guardado investindo em alguma coisa, tá? Beleza, falo demais, né? Mas faz parte, vai salvar ou não vai salvar, tá? Então, o processo foi colocado para vocês, o índice de eficiência é muito interessante junto com regressão. Então, lembrando, isso é muito importante, nós só recebemos a informação de consumo e veio só por hora. Gente, nenhum modelo, nada se cresce pelo tempo. À medida que eu vou vendo lá na minha empresa, eu vou aumentando o meu consumo pelo tempo. Não, a gente aumenta o consumo por quê? Volume de serviços, tá? Então, não dá para, esse é um primeiro, um aprocho, digamos assim, né? Eu preciso ter uma visão do ambiente, aí agora eu vou para o próximo passo, né? Substituir a variável tempo por serviço, volumes. Aí sim, se eu crescer 20% tal aplicação, aí eu vou conhecer a aplicação, se é transação, se é online, se é batch, aí eu começo a ter, isso leva mais ou menos alguns meses, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade dessas projeções aí, tá? Isso é fundamental. Vou deixar aqui algumas coisas que são atividades importantes e desafios, tá? Não vou ler porque se torna extremamente indigesto, apesar de ser um tema mexicano, que eu acho, curto muito, gostei muito do México, gosto, muitos amigos lá. Para deixar alguma coisa escrita, aí eu, lá se vão 10 anos, gente. Isso aqui era o finalzinho daquela apresentação, né? Eu era um técnico especialista, né, curto? E eu era também professor na universidade. Eu tive uma vivência de 35 anos nessa vida junto aí, tá? Boas lembranças aí. O que eu deixo para vocês, e é muito importante, sempre pense, o simples é lindo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? De simples, de eu, de fundo. Essa frase aqui do Pequeno Príncipe é muito importante. Tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Então, se um dia você se tornar responsável por alguma coisa, vai ser eterno, tá? Tomem cuidado. Às vezes, nem sempre isso é bom. Não vendo um produto que você não construiu, não tem, tá? Alguns produtos e software podem ajudar, mas conhecimento e experiência de cada dia que você adquire tem muito mais valor e muito mais importância. Estúdio de capacidade são críticos para a sua empresa? Demais. Envolve custos normalmente altos. Uma simples toque de equipamento, plataforma, infraestrutura, é muito cara. Negocie sempre prazos realistas. A gente sempre tentou. Lembre que sua análise vai para o CIO da empresa e o custo para a empresa também, tá? Correr risco faz parte do processo. Então, muita calma. Não invente, não complique. Seu chefe nunca recebe uma informação em 10 minutos. Às vezes, você passa um relatório para ele e ele, viu como é rápido? É 10 minutos. Eu sempre falava, não. Isso levou 30 anos, 4 meses, 1 semana, 2 dias e 10 minutos. Então, isso é importante. A tua experiência é muito importante nisso daí, tá? Divirta-se. Os desafios evitam estresse, tá? Alguns são gerados. Mas, normalmente, eles, pra mim, é sempre gratificante. O que eu deixo pra vocês de lembrança é que eu falava sempre pra minha equipe lá, né? Só não erra na vida aquele que não faz nada. Mas eu descobri que alguém falou melhor, né? Só não erra nunca quem nunca faz nada. É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que se desafiar, a gente tem que correr risco, aprender fazendo, né? O escotismo me mostrou muito isso, aprender fazendo, tá? Crescer com o conhecimento que a gente tem, com a experiência, tá? A gente sempre tem que estar estudando, se atualizando. E, quando chega uma idade que eu, com a minha experiência, ensinar a pescar, que eu acho fundamental, tá? Isso aqui eu fiz em homenagem ao... Esse aí é o Traloc, tá? É o deus da chuva azteca. Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Momentos passam e a vida continua. E aqui eu estou aberto a questionamentos. Aí eu tentei reduzir bastante o tempo, é a minha vida aqui. Fiquei muito feliz que eu estou vendo aqui. Eu até me emocionei aqui vendo o meu amigo Afonso, do México. Desculpa. Dez anos. Desculpe. Ai, difícil. Nossa senhora, passaram dez anos aí. Alfonso, quem quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Nossa senhora, dá uma emoção na gente aqui. Agora eu vou chorar, nem sei porquê, mas... Tá bem, querido. Eu acho que é muito importante o que a gente tem na bagagem. Eu acho que você, mais do que qualquer um de nós aqui, tem uma história de DaInf, que não tem como contar, é só você mesmo, uma experiência, você é a história do DaInf mesmo, né? É a história da computação, na verdade, mais do que a história do DaInf, é a história da informática dentro da UTF-PR, né? Então, a gente é, assim, é um orgulho, é uma alegria muito grande conviver com você, estar aqui junto com você, ter visto tanta coisa pela universidade, pelos nossos alunos do DaInf, pelos nossos cursos, enfim, eu acho que não dá pra gente ficar falando do que você fez, senão a gente ficaria aqui um monte, porque foram muitas coisas e muitas frentes. Então, só tenho a agradecer, e eu espero de verdade que você repense e ficar mais um pouco com a gente. É, eu, como eu falei, eu pretendo fazer um trabalho voluntário, eu não quero parar, porque senão a gente fica, né, em casa, lavando louço, passando respirador, é meio complicado, eu ainda tenho muita coisa pra passar, mas o que eu quero mais é não ter aula, horário de aula, eu quero, digamos, eu vou dar um treinamento, eu já tenho um prazo, a gente termina, aí você tem coisas pra fazer, você tem vida, né, você tem que viver um pouco mais. Voltar ao México é um sonho de novo, né, tô vendo meu amigo Afonso aqui, tenho muita saudade, parceiro, pode falar um pouco, amigo? Olá, amigo, como estás? Tudo bem, graças. Tudo bem. A cara, nós outros muito felizes com você, eu não falo espanhol, tá vendo, faço um enrolêncio, mas a gente conversava, a gente se entendia, era uma coisa extremamente fantástica, né, muito bacana, e isso faz parte, né, por isso que quando eu olho minha prateleira aqui, que tem muitas coisas, né, eu vou tirando, isso aqui nunca vou usar, mas é uma pena, né, porque o conhecimento da gente e experiência a gente tem que passar. Eu, sinceridade, eu agradeço a todos que compartilharam esse vídeo aqui, eu fui uma primeira experiência de estar fazendo alguma coisa online com tanta gente, com tantos amigos, meu amigo e afilhado Bernadette, Silvio Jolie, Ricardo, parceiraço, então, Kudla, eu vou esquecer algum nome, né, tem uma lista aqui de 22, mas é um assunto muito interessante, o mercado está precisando de mais, tá, o Kudla tem toda a razão, muita gente não está sendo preparada, a disciplina de modelagem, ela tem poucos alunos, mas os poucos, para mim, já são válidos, porque são pessoas que estão interessadas no assunto, eu acho muito legal, e aquela coisa, lembra a sementinha, o primeiro curso que eu fiz com o cara bam, 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 ele deu aquele impulso, gente, tem um mundo pela frente aí, eu acho que é muito bacana, tá, são 10 anos que esse trabalho foi feito, eu tenho muitos trabalhos que eu fiz também, apresentações, e foi mais uma homenagem ao pessoal do México, eu, com certeza, Afonso vai passar para os nossos amigos, a minha felicidade de tê-lo aqui, como ouvinte, e já se passaram 10 anos, né, coisa estranha, mas é isso aí. Pessoal, eu vou deixar disponível, e estou aberto sempre para dúvidas, vamos discutir, eu adoro falar sobre planejamento de capacidade, as pessoas que aqui, que estão, me conhecem, fique à vontade, a gente não tem só esse assunto, não, a gente tem muitos outros assuntos, tem a parte muito grande, teoria de filhos, e... Maria, pode me ouvir? Eteocles, acho que eu estou com muito barulho aqui, é que a Clara está tendo aula de catequese também. Mas, Eteocles, queria dizer o seguinte, eu nem sabia que você tinha resolvido já nos deixar assim, tão próximo a mim. Não, não é, I pretend, I intend, ok? É que chega uma certa idade, né, eu fiz 65 anos, né, e eu e a Rita, a gente precisa passear mais, né, em alta temporada é complicado, Maria Cláudia. É, fica tudo mais difícil. Não, tem que se dedicar também, daqui a pouco vem os netos, né? É, não sei se vem, mas o avô vem. Aí o avô vai se dedicar aos netos. Mas a gente vai sentir sua pauta, viu? Você é bem importante no Daímpia, e gostaria mesmo que você aparecesse, você sempre me auxiliou bastante, né, nossas conversas foram bem interessantes, você me deu sugestões importantes. Eu também agradeço a você pelo apoio, né, fiquei naquela, não sei se eu quero, não quero, né, e eu comecei a perceber, tem muita coisa para fazer. Isso que a gente não pode perder, tá? E eu não vou deixá-los, não, porque eu vou estar fazendo alguma coisa. Vou estar ajudando de alguma forma, ocupando a cabeça também. Que bom, então. Muito obrigado pela amizade também, muito importante. Também digo a mesma coisa, gosto muito de você. Beleza. O chefe aí, o chefe aparece de vez em quando, né? Eu gostaria de falar também, posso falar? Pode. É, Eteópolis, a hora que você abrir o Jurassic Park, guarda um lugar para mim também, né? Quer dizer que eu não vou ver mais a besta no estacionamento, não? Vai ver de vez em quando, vou ter que pagar por hora. É, porque vai ter que pagar por hora agora, né? Não, acho muito importante... Não, mas isso aí, isso aí nós estamos falando em eneiro, né? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eu acho importante que a gente realmente faça alguma coisa, assim, a gente está aqui há bastante tempo e a gente vê pessoas se aposentando, eu sei que não é o seu caso, né? Mas, assim, a gente vê pessoas se aposentando e a gente não faz nenhum tipo de manifestação, né? Então, acho que principalmente porque está sendo gravado, eu acho importante que a gente mostre e demonstre, né? Que a gente reconhece todo o seu trabalho e todo o seu tempo de permanência no departamento. Eu sei que você passou bastante tempo e tempo parcial, a gente se encontrava, na verdade, a gente se cruzava, né? Um saiu do outro entrando, né? Porque nossos horários eram diferentes. Mas, assim, você está há muito tempo no departamento, eu lembro de várias ocasiões em que a gente concordou, várias ocasiões em que a gente discordou, né? Mas, assim, sempre foi uma convivência muito propositiva, né? Todos, e eu acho que todos no departamento, tem sempre essa ideia de querer propor alguma coisa para frente. Podemos errar, né? Como você falou na frase, né? Mas errar, você só erra se fizer, né? Então, acho que a gente várias vezes errou, acertou, mas a gente caminhou junto. Então, acho que isso é muito importante e eu gostaria de deixar registrado todo o prazer que foi a convivência com você durante todas essas décadas, não vou nem falar em anos, nem falar em décadas. Depois de uma certa idade, você mede em décadas, não mais em anos. Meus parabéns. Beleza, obrigado pela amizade também. Deixa eu falar aqui também com... Eu estava... Eu estava meio intermitente, porque eu estava numa outra reunião aqui. Também aproveitar o momento para parabenizar o Eteópolis por todos os anos, né? A gente passa tantos anos na universidade e é bem isso que o Ricardo falou. De repente, a pessoa se aposeia como se nem tivesse convivido com a pessoa. Simplesmente desaparece, né? Então, é importante esse tipo de momento para a gente realmente fazer um... Digamos, um compilado, né? E o Eteópolis, nesses tempos aí que eu fui chefe, eu sempre fui uma pessoa muito sulista, né? A gente pede ajuda e tal, o cara está lá, né? Então, é uma característica bem marcante, né? Então, por isso, eu gostaria de agradecer, né? Tendo todo o teu empenho aí pelas atividades da INFE, como professor também, é um cara reconhecido, né? O pessoal teclama, mas o cara passa, passa, passa alguma coisa para eles. Obrigado. É isso aí, professor. Está aí, né? Você também está aí. Continuamos. Não, estamos juntos aí. A gente vai festejar. Já tem que esperar essa porcaria passar, porque tem muita festa para acontecer aí, né? Exatamente. Eu até acho, assim, não quero tomar o tempo de vocês, eu acho que a pandemia me ajudou muito nesse sentido, né? Porque você sabe que a minha mulher sempre cobrava, está na hora de se aposentar. Em espanhol é rubilado, né? Eu preciso ficar rubilado, né? Aposentar. E daí é uma cachaça, esse negócio de sala de aula para mim é um negócio que me atrai muito. E com a pandemia eu comecei a ver a família, eu vi a minha casa, coisas que eu não via. Então isso me trouxe, assim, uma certa tranquilidade, assim, olha, eu vou fazer essa transição de uma forma bem fácil, né? Digamos, eu não vou... Eu não vou querer ter aula normal no ano que vem, mas eu vou estar com alguma atividade, vou estar ajudando alguém na semana tecnológica, eu vou estar dando um curso, me chamem para dar um curso de especialização. A ideia é não ficar parada, a cabeça não pode parar, não pode, né? Então eu acho que eu sou um privilegiado, né? Ter tantos amigos, ter feito tanta coisa na vida, e isso é uma coisa muito importante, né? O mais importante de tudo é essa amizade que a gente tem. E as diferenças a gente tem, não tem como, mas saber respeitá-las é fundamental. E sabe que o da Info é minha paixão, né? Eu sou o sócio fundador desse troço aí, né? Então a gente tem que cuidar com muito carinho desse local aí. Cada vez mais o melhor departamento da UTP, certo? Mas não estou me despedindo não, tá, gente? Eu só estou feliz de ver vocês. Aí fiquei emocionado de ver o Afonso, que era uma pessoa especialista no México, no HHSBC. Era uma pessoa que a gente chegou a fazer alguns almoços naqueles lugarzinhos assim fantásticos em Toluca, né? Comendo coisas assim fantásticas, muita pimenta, né? E foi muito legal. Foi muito legal. Oi, Teóclis. Pois não. Ah, e o ex-aluno meu, que coisa boa, olha só. Olha só. Excelente aluno, por sinal. Eu peguei o finalzinho da conversa, aí eu disse para a Cristina, eu disse, olha, me passa o celular aqui, que eu vou ter que dar uma parte aqui como ex-aluno, ex-colega teu, né? Pois é. Aí é assim, é só para registrar aí a honra que foi aí o período que a gente conviveu junto, né? Como, tanto como aluno quanto de departamento, né? E assim, dizer que você foi culpado aí pelo vício, né? Dessa área de informática, essa área de telecom aí, você tem parte nisso aí, Teóclis. Tem, infelizmente, olha, você veja, tem o Robson, que eu fui culpado, o Mek. É, a tua lista aí de culpados aí é grande. Tem mais gente aí, né? Tem mais gente. Deixa eu falar. Mas um abração, Teóclis, tudo bom? Um agradeço. A Cristina pediu para avisar aqui que ela está de pijama, porque a Giovana vai ter uma live do pijama daqui a pouco, então ela já tomou banho e está de pijama. Nessa pandemia, né? Nessa pandemia. É, esses tempos malucos aí. Mas então é só para te dar um grande abraço virtual aí, um abraço a todos os demais colegas aí do departamento. E boa sorte aí, sucesso nessa nova jornada aí que se inicia o ano que vem aí para você. Se Deus quiser. Um abração, Teóclis. Tudo de bom. Beleza, obrigado. Fica com Deus também. Amém. Beleza. Então é isso, gente. Silvio Jolie, grande amigo. Pessoal, não quero ser água festas, mas talvez tenha alguns alunos que querem fazer alguma pergunta e depois sair... Por favor, a gente está se fugindo daqui, não, né? Planejando a despedida do Eteu, que eles tomam... Vou fazer só um parêntese para abrir para a pergunta, só para liberar os alunos? Eu não tenho, mas estou liberando primeiro para quem quiser. depois eu falo alguma coisa. Tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim. Falaram alguma coisa que você falou, e teu colega sobre... que tem poucos especialistas, né? Fazer esse tipo de trabalho. E, assim, até eu coloquei no chat, eu não podia parar de pensar, enquanto ouvia teus gráficos e previsões, uma coisa que você comentou em algum momento. no dia de hoje, no dia de hoje, a gente vive vendo essas coisas pelo Covid, né? Tipo, previsões e respirador e aquilo, aquilo tudo que eu ouvia você e pensa o tempo todo que a gente está ouvindo. E eu sempre me perguntava, como que se faz aquilo tudo? Então, a pergunta é, se o que você... aquele trabalho que você apresentou, esse tipo de ferramenta que você apresenta... é... É, só um segundo. Vai, eu... Que não pode pisar aqui, porque o... Não, é que eu deixei cair o copinho da grama. Ah, tá. E você tem essa água suja antes, então a Bianca não pode pisar. Deixa eu pegar isso. Tem uma água suja aqui também. É, a água suja caiu no chão. Então, a pergunta é, sim, o que você... É, eu não quero alguma coisa a ver com o trabalho que a gente vê sobre o coronavírus? E, se a resposta for sim, por que que colocam que estão faltando pessoas no mercado para fazer esse tipo de trabalho? Sim, a gente vê que isso está aparecendo muito. Então, essa é a dúvida que ficou na minha cabeça. Eu vou contar uma coisa. A minha filha, ela é engenheira. Sim. Ela falou assim, pai, vamos fazer umas estatísticas da pandemia? Vamos começar a fazer umas análises? Eu falei, gente, filha, já tem muita gente fazendo. E você sabe que a estatística... Você chega a algumas conclusões baseadas em premissas. Às vezes você está com uma premissa falsa, mas você tinha uma premissa. Você vai chegar em um determinado resultado. Aí eu falei, filha, não vou perder muito tempo, não. Aí ela ficou meio brava, porque alguns amigos estavam fazendo trabalhos. E aí eu encontrei uma pessoa que está fazendo um trabalho superinteressante, que é o Vitor Loyola. Eu passei até o link para vocês. Gente, ele está usando média móvel. Você vê, a Rede Globo está falando em média móvel. Olha só, hein? Eu aprendi média móvel em 79. Então, hoje está se falando que média móvel é uma coisa muito importante para retirar picos e vales, para normalizar os dados, para você ter uma comparação um pouco mais robusta. E ele está fazendo um trabalho super bacana, recomendo. Então, quando eu vi o trabalho que ele estava fazendo, eu falei, não vou perder meu tempo. Tem um cara fazendo um trabalho bacana e eu estou acompanhando ele no Facebook. Ele também dá umas entrevistas para a TV. é muito interessante. É tão interessante que aquela história. Eu já li isso. Alguém falou isso. E prêmio Nobel. A estatística é a arte de mentir com gráficos. Eu achei meio chocante quando eu li isso, mas é uma verdade. Dependendo como você apresenta o dado, você pode chegar à conclusão que está crescendo muito, não está crescendo. É uma coisa extremamente complicada. Então, precisa ter um pouquinho de bom senso ao você soltar alguma informação. Está aumentando o número de mortos. Agora, tem que ter uma comparação. Uma comparação com outros países, em volume de população. A gente está falando aqui, no Paraná, quantas cidades tem no Paraná? Alguém sabe? 399 cidades. 399. 399. 400. Se morre uma pessoa de cada município, são 400 pessoas mortas. Então, tudo depende do ponto de vista. No Brasil, nós somos 5.500 municípios. Se morre uma pessoa de cada município, nós estamos falando em 5.000 pessoas mortas. Então, é uma coisa que tem que ter uma referência mais interessante. E o Loyola fala em mortes por milhão. Então, ele já normaliza o dado. Isso é importante para você comparar com outro país, com outra cidade. Então, ele está usando um método que ninguém usava mais. Média móvel. Quem é que usou média móvel aí na vida? Bom, o Kudala já usou, o Silvio também, e eu, e o Bernadette. Porque a gente usava para os nossos métodos lá também, alguns. Mas ninguém sabia que existia isso. Porque média móvel, ele vai... É um método de amortecimento. Ele vai tirar picos. Ele normaliza. Ele dá uma referência para a comparação. Eu estou vendo muitas estatísticas, muita gente fazendo, e eu fico preocupado como ela é mostrada. E principalmente na mídia, né? A gente tem que tomar muito cuidado o que o cara está falando. Ah, ele cresceu 50%. Bom, eram dois, agora são três. Bom, não dá, né? Cresceu 50%, só um a mais. Quer dizer, a estatística, em termos desses cálculos superficiais, são complicados. Minha teoria é que a gente, assim, que o negócio, tanto do Covid, qualquer coisa, é que nem o peso. Você se sente magro, se sente gordo. Quanto você peça hoje, em relação a quanto peçava semana passada. Não importa quanto peça. O importante é se você engordou ou emagreciu. Se você engordou, 10 quilos. Baixou 2, se sente magro, né? E essa mesma coisa. Está descendo. Se está descendo menos que ontem, a gente está feliz. Mesmo que seja muito mais que um mês atrás. É bem isso. Mas você veja assim, eu fico estarrecido na questão da qualidade do dado. Eu sempre falo nas minhas apresentações, não é a quantidade de dados que vai definir o teu modelo que é bom, ajustado, eficiente. Não. É a qualidade deles. Imagine quem está coletando dados. Como está sendo feito isso? Então, a pessoa recebe, começa a gerar estatística, gerar estatística, e de onde veio isso? Ah, olha, tem 10 a mais. Ah, manda-se mesmo, manda-se mesmo. Eu imagino que deve ser alguma coisa assim. Não é uma coisa muito linda, né? É complicado. Mas eu joguei toalha. Eu não quero fazer análise do COVID, não. Já tem muita gente fazendo. Não, não, minha pergunta era assim, se o tipo de análise que você estava apresentando não era o que a gente estava vendo por aí, ou não, mas você respondeu. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, falar algo? Obra-calestra. Oi, Silvio. Oi, Silvio, como é que você está? A questão dessas projeções, elas são, o modelo é atemporal, né? Então, você está usando hoje, vai usar amanhã e depois, né? Como você falou, o nosso trabalho é apresentar uma projeção baseada em uma média histórica ali, né? Com dados que você tem ali, né? Mas hoje, em função aí do COVID, né? Que já foi mencionado, o que eu estou vendo? Não tem-se muita certeza de como que vai estar o comportamento do consumidor a hora que parar, a hora que voltar, a hora que normalizar isso aí, sabe? Vai começar tudo de novo, Kudula. Então, muita gente está postergando investimentos, tá? Em infraestrutura, em função disso. Por quê? os ganhos das empresas foram reduzidos, né? Está todo mundo tentando cortar custo, né? E sem fazer muito investimento. Então, essa aposta está ficando para depois, sabe? É isso que eu tenho visto aí no mercado. Bom, então, mais algum comentário, pergunta sobre a palestra, não? A palestra a gente dá por encerrada, então a gente pode ficar conversando sobre como a gente vai fazer a festa da despedida do Eteoclis quando chega lá em novembro, é? Mais pra frente. Ineiro. Ineiro ou fevereiro. Ou fevereiro, bom. Eteoclis, quem que vai reclamar da minha voz enquanto eu dou aula? Ah, eu vou fazer uma maneira de interagir de longe, assim. Tchau, Kudula, obrigado. Ó a cerveja, hein? Então, vamos comer, tomar um café. Ou láteos, né? E o tequila, teu? Vira. E o tequila? Acá, uma a Ratoro. E acá, uma mil e oitocentos. E este acá, de Malinalco. Malinalco? Malinalco. É bom. Gente, se tiverem dúvida um dia, escrevam no Google lá, Malinalco. Como é o teu nome? Alfonso ou Alonso? Alfonso? Alfonso. 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 É México. Vou falar em espanhol, assim, nadie nos sentiu. Sim, sim. É, 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 sim. Aqui os mariachis no Estado de México não existem. Allá é, é, só no centro. Só está em Estados Unidos. Bom, como aqui, aqui há uns mariachis mas são peruanos. É, os mariachis a gente tem que pagar para ele parar de cantar porque eles cantam em todas as esquinas, né? Sim. Mas que bom, gente. E só fechando aqui assuntos relacionados a planejamento de capacidade se fiquem à vontade pode perguntar pode conversar a gente tem todo esse tempo aí é muito interessante é muito interessante. A gente vê muita gente usando computador e ninguém está preocupado eu ia pôr até um um slide parecido com o Fabio não teria graça, né? É colocar um analista no divão e falar como é que está a minha máquina, né? É igualzinho. É igualzinho. Pessoal, então para o próximo petisco o próximo petisco vai ser da Miriam deixa eu aqui falar já o nome que é anotado por aqui então a proposta é que seja o petisco natureba Natureba assim vegano aqui das natureba roupa hippie ambientação hippie não confundir com naturismo é, não é naturismo nada de pelados é natureba Ah, entendi É, vou falar petisco natureba pode aparecer pelado não porque vão publicar o negócio então cuidado com isso petisco natureba para a próxima ai, não tenho aqui o nome da Miriam bom é depois fiquem atentos à divulgação mas então tudo bem? concorda? Foi a sugestão da Miriam tranquilo 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 eu acho que o 27 de agosto o próximo e aqui o Fabio com a roupa dele me deu a ideia de fazer um petisco mágico assim que parece né você já tem a roupa Fabio petisco de de mágica né depois da Miriam o próximo pode ser o petisco mágico e aproveito para deixar aberto o convite que depois da Miriam não tem o palestrante então deixo aberto o convite para o petisco mágico tranquilo vai ser uma mágica conseguir alguém para o próximo na verdade no jeito que tá pode abrir os microfones gente é momento de conversa pode abrir os microfones parabéns tio Tetel valeu aí obrigado amiga muitas graças parabéns professor a gente se vê daqui a pouco na aula lá isso os caras querem aulas tá vendo tô falando não quero dar aula hoje não mas até o fim do semestre é sem promessão até o fim do semestre tem que falar bom parabéns professor muito muito legal gostei bastante a gente já tomava tequila hein beckim o as 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 A CIDADE NO BRASIL